Oi, pessoal, vamos de mais um passo a passo, já estou com a minha cor camussa, o pituar, lembrando que eu diluí essa cor na misturinha de aquarela silk e diluente e o glitter, tá? E aí, ó, já com o movimento circular, com o auxílio do pituar, vou preenchendo bem devagarzinho, vou adiantar aí pra vocês, pra não ficar muito longa, tá adiantado já, olha só os glitters aparecendo aí, que lindo! Com a minha cor marrom café, pessoal, nós vamos pras nossas áreas de sombra. Com o pincel da referência 421, o número 6, eu começo aí sombreando, tá? Peguei um pouquinho de tinta, a tinta tá pura, não tá diluída, aí eu venho sobre os meus pontos, tá? Principalmente aí da cabeça, e vou puxando, seguindo sempre a silhueta e o movimento da cabecinha. Isso é bem importante, pessoal, quando nós estivermos sombreando. Lembre-se sempre dessa regrinha, tá? Menos é mais na pintura. Pouquinha tinta, e aí você vai fazendo esse processo de sombreamento, usando o marrom café. Lembrando que a base, né, que a gente usou, que foi a cor camussa, está úmida, então vai ficar uma pintura bem delicadinha e suave. Aí eu pego, ó, esse marrom café, pessoal, vou fazer três marquinhas em cima da cabeça, ó, marco mais um pouquinho no meio e vou descendo. Vão ficar três aí em cima, ó, e puxo, encosto lá e puxo mais um pouquinho, bem delicado. Já aproveito e faço também os acabamentos externos, tá? Ao mesmo tempo que eu vou sombreando, pessoal, trazendo pra dentro da pele do nosso pet, aí eu já vou fazendo o acabamento externo. E aí Tô seguindo aí, pessoal, trabalhando em cima dos nossos riscos que estão visíveis, ó, e aí eu já vou com o pincel bem em cima do risco. E nessa parte da orelhinha, eu sempre vou, ó, colocar um pouquinho de tinta bem posicionada em cima do risco e puxo, seguindo o movimento. E aí, eu já vou fazendo os pelinhos, ó, pego tinta na frente do pincel, risco em cima, ó, e vou lá e faço, isso é bem importante. É bem importante vocês marcarem o risco, aí depois você só volta com o pincel puxando pra ficar uma sombra. Ó. Já vou separar a orelha da cabecinha dele, ó, e aí eu já separo e continuo trabalhando assim, pessoal, usando a cor marrom café. Ó. Ó. Vou seguindo, ó, novamente, aí vou pro outro lado, pessoal, e vou fazer essa separação do rostinho da orelha. E depois eu seguir com as sombras aí no rostinho do nosso pet pra trazer expressão pra ele. Legenda por Sônia Ruberti 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 Com um pouquinho da cor caramelo, eu vou acrescentando em alguns pontos aqui, pessoal, da nossa pintura, bem pouquinha tinta mesmo, tá? Não exagerem, e aí eu vou acrescentando aos pouquinhos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Aproveita também, já que eu tô com esse preto, pessoal, ó, faço aí em cima, puxando, vou fazer agora umas marquinhas aí embaixo, ó, bem discreta. Aí, pessoal, ó, aproveita e já puxo aí com um pouquinho de nada, tá? Tem bem pouquinho mesmo no meu pincel. Vou fazendo toda essa expressão, vou fazendo toda essa expressão acrescentando aos poucos, respeitando aí os meus limites, tá? Do risco, pra trazer uma expressão bem bonita pro nosso pet. Olha que fofo que já tá ficando, ó, vou deixar mais marcadinho, pessoal, aí no cantinho do nariz, olha só, aí eu vou acrescentar um pouquinho do rústico, não coloquei preto, tá? Agora é o rústico em cima, por isso que tá mais marcado nesse cantinho, nos cantinhos do nariz. Com um pouco, ó, ó, do rústico, eu venho sobre essa parte aí e vou sombreando aos pouquinhos pra deixar bem leve essa sombra. E aí Faço o reforço aí, ó, no retoque do narizinho, com um pouquinho do branco, com batidinhas, como vocês estão vendo, olha só. Depois eu já vou lavar o meu pincel, pessoal, e vou colocar um pouquinho do preto aí no olhinho do nosso pet, ó. Já tá lavado, sequinho, aí eu venho com a cor preta, aí já vou fazer essa parte dos olhinhos, que ele tá com os olhos fechados. Tá dormindo essa ousadinha em pessoa, olha só. E aí, com um pouquinho do preto, eu faço essas marquinhas, tá? Vim um pouquinho usando um pincel número 4. Lembrando que as cores escuras, eu não diluo, tá, pessoal, na misturinha. Depois que eu fiz essa parte dos olhinhos, já com a minha cor terra queimada, eu vou acrescentando aos pouquinhos, tá, pessoal? E aí, eu marco, ó, próximo aos olhinhos e vou puxando. Tô com o pincel número 6, ele tá um pouquinho desgastado, tá? Todos são da referência 421. E aí, eu vou puxando, ó, bem pouquinho a tinta mesmo, usando a cor terra queimada, acrescentando nesses espaços aqui. Vou fazer essa sombra um pouquinho maior, tá, usando, ó, o terra queimada, e vou puxando levemente. Marco um pouquinho também aqui nesse cantinho, ó, e aí eu vou descer também e vou fazer essa sombra aqui, ó. Deixar bem mais evidente ela, ó, com terra queimada, pra trazer profundidade, ó. E aí, eu já acrescento esse terra queimada e vou puxando. Faço desse outro lado também, pessoal, com terra queimada, ó. E aí, eu vou sempre espalhando. Aí, eu já tô com um pincel maior, tá, que é o número 12. Troquei de pincel, ó, e aí eu já espalho também, ó, passando as cerdas em cima, pra deixar um pouco mais suave. Olha só meus cabelos aparecendo aí, meu povo, é tudo bagunçado. Ó. Eu vou deixar um pouco mais profundo, ó, e aí eu venho com um pouquinho do preto, pra deixar bem mais profundo, e vou acrescentando. Aí, já aproveito a sujeirinha do pincel, ó, e faço essa divisão aí, ó, pra trazer a profundidade da boquinha também, usando um pouquinho do preto. Já faço o acabamento nos cantinhos, ó, puxando mais essa sombra, e aí eu vou subir, ó, e vou entrar lá do outro lado da orelhinha também, pra deixar bem mais profundo. Depois, pessoal, eu vou voltar aí de novo, ó, com a minha cor marrom café, e vou acrescentar em alguns pontos que precisa. Então, eu volto com ele novamente, ó, pra deixar umas sombras maiores, tá? Que aí eu vi que precisa retornar, e eu tô voltando novamente com a cor marrom café, e tô abrindo essas sombras pra deixar mais larga, como vocês estão vendo aqui. Aí, vou marcar de novo, vou puxando... Continuo ainda trabalhando, tá? Com a cor marrom café, ó, que precisa. E aí, é isso, pessoal, tem que observar bem a pintura, e acrescentando as cores aos pouquinhos, é bem importante esse processo de criação, pra vocês verem onde precisa. Tá? E aí, é isso, pessoal. E aí, é isso, pessoal. Volto novamente com a cor caramelo e acrescento aqui. E também, um pouquinho nas patinhas dele, olha que fofura. E aí, eu vou puxando pra trazer mais delicadeza. Volto novamente com a cor caramelo e vou acrescentar próximo ao olhinho, vou puxando, ó, bem pouquinho a tinta. E aí, é isso, pessoal. Vou deixar essa sombra um pouco mais larga, volto novamente com a cor marrom café e vou deixar mais aberta ela, ó, puxando lá do outro lado também, ó. E vou espalhando bem. Continuo ainda com a minha cor marrom café, ó. E aí, eu trago um movimento já pra trazer aquela forma dos pelinhos saindo pra fora. Com um pouquinho, pessoal, agora da minha cor terra queimada, eu vou trabalhar aí essas partes mais profundas da patinha, ó, divisão. Coloco bem pouquinho, ó, coloco bem pouquinho, ó, coloco bem pouquinho a tinta, ó, coloco bem pouquinho a tinta, ó, coloco bem pouquinho a tinta, ó. E vou subir, ó, na lateral, ó, faço esse movimento, pessoal, com terra queimada. Bem pouquinho mesmo, tá? Se você exagerar na carga de tinta, ele fica muito marcado e muito evidente. Reforço mais um pouquinho aqui, ó, puxando bem, tá? Volto novamente com um pouco da terra queimada e vou acrescentando, ó, bem pouquinha tinta mesmo nesses espaços, tá, pessoal? Com um pouquinho do preto, ó, bem pouquinha tinta mesmo em cima, eu vou sombreando, vou voltar aí no nariz, pessoal, e vou fazer um retoque que precisa, bem pouquinho mesmo, não tem excesso. Aí, eu venho abrindo essa sombra pra deixar mais evidente, tá? E vou acrescentando, espalhando bem. Com um pouco do rústico agora, eu vou fazer uma marquinha de novo aí perto dos olhinhos, ó, bem pouquinha tinta, tá, ó? E aí, eu faço essa marquinha. Agora, nós vamos iluminar usando a cor areia, aí eu venho sobre as minhas áreas que eu quero volume, tá? Com um pouco do areia, lembrando que tem que tá seco, tá, pessoal, pra fazer essa iluminação. Essa cor areia vai entrar nos espaços onde não tem sombra. E aí, com um pouquinho da areia, tire sempre o excesso, não deixe o pincel com muita carga de tinta, com exageros de tinta, tá? Procure sempre espalhar bem, ó, eu vou acrescentando onde eu quero que ela fique com o volume, como vocês estão vendo aqui. E o nosso peste tá ganhando forma aos pouquinhos, olha que coisa mais fofa! E aí, com um pouco do ar, eu vou acrescentando onde eu quero que ela fique com o volume, tá? E aí, com um pouco do ar, eu vou acrescentando onde eu quero que ela fique com o volume, tá? E aí, com um pouco do ar, eu vou acrescentando onde eu quero que ela fique com o volume, tá? E aí, com um pouco do ar, eu vou acrescentando onde eu quero que ela fique com o volume, tá? Pra esses pelinhos da orelhinha, pessoal, eu vou pegar um pincel número 12, ó, com a tinta pra fora virada, como vocês estão vendo aqui, ó, com a cor areia. Aí, eu venho, ó, passo em cima e dou aquela espalhadinha em alguns pontos, venho de novo, ó, e vou fazendo esses pelinhos usando a cor areia. Esse daí, ó, esse daí eu tô com o pincel número 12, se vocês tiverem dificuldade pra trabalhar com esse, vocês podem usar um menor ou outro pincel também que vocês se sentirem confiantes, tá? Não precisa ser esses pincéis, volto de novo aí, ó, vou puxando uns pelinhos pra fora, encurvado, tá? Ó, pra trazer movimento, de novo, desço, outro fiozinho, encosto, sem apertar. Não apertem as cerdas do pincel sobre a sua peça, se vocês apertarem, ele vai ficar com a espessura muito larga. Então, quando vocês deixam a mão suave, vocês conseguem ter um traço bem delicado. Tá? 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 Agora, pessoal, pra essa parte do laço com a minha cor maravilha florescente da tampinha preta da Acrylex, eu venho, ó, espalhando bem pra gente formar essa parte do laço. Acrescento nesse espaço aqui, como vocês estão vendo, ó, vou espalhando, espalhando bem. E aí, eu vou deixar esses espaços ali que vocês estão vendo, que é pra entrar com a sombra, tá? Que aí a gente já vai trabalhar com a mesclagem. Agora, com um pouquinho do meu púrpura, ó, eu já vou puxando, coloco onde não tem a cor maravilha, ó, que é bem próximo à cabeça, né, encostado na cabecinha do nosso pet. E vou puxando, jogando um pouquinho pra dentro dessa cor maravilha, ó. Coloco de novo, aí eu vou puxando, sombreando, ó, deixando que essa cor púrpura entre um pouquinho dentro da cor maravilha. Pra tirar um pouco dessa marca, ó, eu retorno com a cor maravilha, vou dando aquela puxadinha. E aí 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 Nessa parte aí, ó, do lacinho, pessoal, eu acrescento o púrpura também, ó, e vou puxando. E já aproveito e tô fazendo o acabamento ao mesmo tempo. Aí, volto na profundidade do laço, coloco a minha cor mais escura, né, que é o Maravilha, dentro, e depois eu vou deixar um espaço só pra gente iluminar, que é com a própria cor Maravilha lá, ó. Aí, eu já volto com o Maravilha nesse espaço e vou jogando essa cor Maravilha pra dentro do púrpura. Aí, eu já trabalhei a profundidade e a luz, ó, que aí a profundidade já tá lá no cantinho, que foi com a cor púrpura, e vou mesclando, ó. E aí, eu já coloco a minha cor mais clara, usando a cor Maravilha. E aí, onde tem sempre algum elemento encostado, é ponto de sombra, por isso que eu sempre coloco a cor mais escura, ó. E aí, eu volto com o púrpura e faço aquela mesclagem bem linda. E nós vamos fazer esse processo lá do outro lado do nosso lacinho também, trabalhando com o Maravilha e com a cor púrpura. Lembrando que essa cor Maravilha, ela tem a tampinha preta, ela pertence à linha florescente da Acrylex. Volto com a cor púrpura e faço essa sombra mais marcada aí, ó, como eu tinha falado. E depois eu vou acrescentar o Maravilha e o púrpura e vou seguir esse processo. Agora, pessoal, eu vou voltar com um pouquinho do meu púrpura, ó, vou acrescentar aí nesse espaço e vou mesclar, ó. E aí, eu volto novamente com a cor Maravilha. E aí, eu vou acrescentar aí no meu púrpura e vou acrescentar aí no meu púrpura. E aí, eu vou acrescentar aí no meu púrgura e vou acrescentar aí no meu púrpura. Já aproveito, pessoal, e faço alguns acabamentos externos usando a cor púrpura. E aí Volto novamente com um pouquinho do púrpura e já faço também esse acabamento externo pra deixar a nossa peça bem delicada aí nessa pontinha do laço. Aí eu volto, pessoal, com o pituar, já vou preencher toda essa parte do rádio, tá? Vou adiantar pra vocês usando o Maravilha Fluorescente. Com o pincel número 12 e a cor púrpura, eu já venho fazendo uma sombra. Como o nosso peste tá posicionado em cima do rádio, então, isso daí é ponto de sombra, por isso que eu estou passando a cor púrpura. E aí 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 uma sombra sempre seguindo o movimento, tá bom? Com o auxílio, pessoal, aí agora de um pituá, eu vou, ó, fazendo uma sombra mais larga, tá? Usando o púrpura. Se você passar e ficar um pouco manchado, muito marcado, como essa tinta maravilha, ela é um pouco translúcida, vocês podem voltar com a própria cor de base, que foi a maravilha, e fazer, é, passar em cima, tá? Aí, ó, voltei, como vocês estão vendo agora, ó, pra sumir com um pouco da marcação, ó, com o próprio, com a própria cor maravilha. Aí, dessa forma, já consigo acertar as cores. Tchau. Tchau. Volto novamente aí, pessoal, com a cor púrpura, tá? E vou fazendo todo esse acabamento externo, isso é bem importante, como eu já falei antes, tá bom? Ó, tô trabalhando com o pincel número 12, pego sempre pouca tinta pra esse tipo de acabamento. Tchau. Vou fazer uma sombra em volta do nosso arco aí, que é o nosso botão do rádio, tá? Tchau. Aí, pessoal, vou deixar um espaço e vou fazer um segundo arco, ó, porque aí nesse espaço, depois eu vou voltar iluminando. Tchau. Tchau. Agora, eu vou fazer linhas na horizontal, usando um pouquinho do púrpura. Tchau. Tchau. Depois que as linhas estão prontas, eu posso voltar e intensificar, tá? Deixar um pouco mais larguinha, sombriando ao mesmo tempo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, com a cor preta, eu volto preenchendo, tá? No espaço que eu tinha deixado. Preencho também nesse outro espaço. Depois, eu volto, pessoal, com cinza novamente e faço um retoque pra ele ficar mais evidente, tá? Aí, nesse outro círculo, eu preenchi com o meu lilá seco, agora eu já tô sombreando com a minha cor amora, tá? E aí, eu vou fazer toda essa sombra em volta, só que dentro do círculo de base da cor lilá seco, tá? Não é dentro do preto puxando pra dentro do lilá seco, ó. Pego o amora e venho fazendo a sombra em volta desse botão que a gente preencheu de lilá seco. Continuando ainda com a cor amora, eu faço uma sombra bem mais marcadinha em volta desse botão cinza, como vocês estão vendo aqui. Vou voltar com o movimento meia lua, deixo um espacinho, ó. E depois, eu vou fazer mais um outro movimento, assim, esse espaço, pessoal, ó, pra depois a gente voltar com o branco e fazer a iluminação, ó. Agora, eu vou fazer o segundo meia lua, pouquinho a tinta. E agora, com um pouquinho do preto, encosto bem aí, ó, na lateral do cinza e vou fazendo toda a parte de sombra, tá? Bem pouquinha tinta mesmo. Eu vou fazer um quadrado, pessoal, em cima desse nosso botão, tá? E aí, ao mesmo tempo que eu vou fazendo esse quadrado aí, ó, eu vou sombreando. E aí, ó, eu vou sombreando. E aí, ó, eu vou fazer o segundo meia lua, eu vou fazer o segundo meia lua, eu vou fazer o segundo meia lua. Já aproveito, pessoal, e sombreio também, ó, esses outros botões, eles vão seguir da mesma forma, tá? Usando um pouquinho do preto, eu já vou sombreando. E aí, ó, eu vou fazer o segundo meia lua, eu vou fazer o segundo meia lua. Legenda Adriana Zanotto Com o rosa antiga, eu preencho esse ponteiro aqui. Depois que tá preenchido, eu vou voltar com um pouquinho do branco, usando o pincel número 4, e aí eu vou fazer a iluminação. Lembra do espaço que a gente deixou? A iluminação vai entrar nesse espaço. O branco não pode estar diluído, tem que ser tinta pura, pessoal. E aí, eu vou fazer a iluminação. Vou fazer também a iluminação no botão, tá? Bem pouquinha tinta mesmo, sem excesso. E aí, pessoal, quando eu quero deixar uma iluminação mais marcadinha, evidente, eu só vou voltar com o pincel em cima, tá? E não vou espalhar. Eu encosto, como eu estou fazendo aqui agora, ó, e aí não fico espalhando muito que ela vai ficar bem evidente. E aí, eu vou fazer também a iluminação. Com um pouquinho da cor Amora, eu vou fazer uma sombra aí na lateral do nosso ponteiro, tá? Já aproveito que o meu pincel tá sujo dessa cor Amora, intensifico aqui nesse cantinho, tá? Aí, já lavei o pincel, tá seco, volto com um pouco do branco e vou abrir um arco aí, ó. Não aperto as cerdas do pincel, pouquinho a tinta, e aí eu vou abrindo, tá bom? Abro mais um arco, ó, com espaço, pouco branco. Não aperto as cerdas, e aí eu deixo um espacinho. Com o pincel número quatro, eu vou fazendo esse pincel. Essas marquinhas, tá? Se vocês quiserem usar o pincel de contorno, pode. Eu gosto muito de trabalhar com esse pincel, e eu vou fazendo toda essa marquinha que vocês estão vendo aqui, ó. Volto de novo agora, e vou fazendo algumas marquinhas maiores, ó. Puxo um tracinho, vou puxar novamente, ó, como vocês estão vendo aqui. Puxo um tracinho, ó, como vocês estão vendo aqui. Volto com o cantinho do pincel, pessoal, e coloco esses pontinhos em branco, ó. Agora, nós vamos fazer a unha do nosso pet, tá? Aí, com a cor areia, eu venho preenchendo toda ela. Vou preencher as quatro unhas aí, seguindo sempre o movimento da unha pra deixar tudo certinho. Ó. Depois, pessoal, eu vou voltar com o branco, tá? Pra ficar mais evidente. E aí, já faço um acabamento com um pouquinho de preto, levemente, tá bom? Só pra separar a nossa unha aí, ficar certinha. chartinha com pincel, tá? e aí, já faço um acabamento com um perfecto. Um terço, né, firme, tá? Já faço um continuinho, tá? hadíssimo e aí, assim, ficou a grande related espécie que a gente pass in all of these. Depois que tá tudo sequinho, eu volto com um pouco do branco, ó, e faço essas iluminações, bem pouquinho tinta mesmo. E aí Vou fazer também a iluminação desse. Esses botões, usando pouco branco. Esses botões, usando pouco branco, ó, e faço essas iluminações, bem pouquinho tinta mesmo. Agora, eu vou fazer uma iluminação também em cima, tá? Dessa base aí, ó, do nosso maravilha fluorescente, pra trazer volume. Isso é bem importante, ó, vou seguindo o movimento horizontal, com um pouquinho do branco. Vou fazer toda essa iluminação pelo nosso radinho, pra trazer volume e ficar bem legal. Acrescento também um pouco na iluminação. Na lateral de luz, isso se chama luz seca, é quando a nossa base, o que foi feito, tá tudo sequinho, aí eu volto fazendo essa iluminação. E aí E aí Pra essa parte da unha também, nós vamos trabalhar com as mesmas cores, tá? Eu vou preencher aí com a minha cor areia, depois eu vou reforçar com a minha cor branca, tá? Pra trazer mais volume, ressaltar um pouco, depois eu faço um leve acabamento, um contorno com um pouquinho de preto. E aí Pego um pouquinho do preto e já assombreio essa parte da nossa anteninha. E aí E aí Vou fazer essas duas marcações, pessoal, ó, da anteninha, ó, tá? E aí Agora Faço uma iluminação pós-secagem, tá? Eu deixei tanto a sombra como a base secar e eu venho fazendo essa iluminação pra trazer volume dessa antena. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto